Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Tizen Sphere Program dando continuidade aqui a nossa base né é eu passei algum tempo aqui ajustando as saídas daqui de baixo aqui do sorters né que tava travando porque tava puxando mais de um item né e já aproveitei e já coloquei aqui para trazer para cá os borrifadores MK2 já coloquei ele aqui no sistema né e tirei aquele monte de fábrica que tinha aqui ó que eu tava produzindo é só o borrifador MK1 né bom que que eu quero fazer nesse episódio aqui o correto era o começo já iniciar pelo menos é a pesquisa roxa né para a gente ir para verde já que eu já liberei a pesquisa do do Warp já pode ver que eu já tenho aqui mas eu não posso produzir né só depois que eu tiver a verde para produzir a verde eu preciso da roxa é eu dei uma acertada nesse terreno aqui desse lado aqui porque que eu fiz isso porque eu quero iniciar pelo menos um uma blueprint para eu utilizar ela em vários vários lugares de pelo menos a inicial aqui de derretimento né de forja né para a gente poder derreter aí as placas de metal fazer imã fazer placa de alumínio essas coisas carvão né o próprio carvão já sai tudo borrifadinho já sai tudo no esquema né então eu quero aproveitar que eu desse alisada nesse lugar aqui em volta e eu vou sim eu falei que não ia mas eu vou sim utilizar o centro do mapa aqui o a linha da aqui ó a linha do Equador vou utilizar eu ia fazer outra coisa mas eu desisti que ia dar muito trabalho e até chegar lá nossa vai dar para fazer em outro planeta não precisa ser nesse aqui tá nesse aqui a gente tem que pelo menos manter a coisa toda funcionando tá então tem que começar colocando o bicho baixo aqui né a gente vai partir dela né e dela a gente vai gravar é tudo que vai sair dela faltou aqui um lugarzinho para preencher aqui aí pronto e a partir daqui da torre logística a gente vai sair para os quatro no esquema que a gente fez no burrifador lá né só que agora vai ser com smelter né com forças então vamos lá vamos começar vamos dar uma saída primeiro aqui na ele aqui é eu acho que até aqui tá bom eu não vou pedir nenhum item por enquanto então tá tranquilo então já que vai sair tem que sair borrifado né esse ó esse é o macete eu vou dar de espaço aqui ó um dois três quatro cinco eu vou dar de espaço ó porque que eu não vou deixar colado porque na hora de transferir a blueprint por exemplo se eu deixar colado aqui assim ó desse jeito eu construí aqui desse jeito assim ó na hora de transferir a blueprint pode ser que o jogo entenda que tá é que as duas estruturas estão uma colidindo com a uma outra tá então eu vou dar aqui uns cinco de espaço aqui um dois três quatro cinco aqui ó vou trabalhar aqui ó nessa área tá então é eu vou tirar para cá o burrifador né ele vai sair por aqui o burrifador então vou já fazer o seguinte vou filtrar já aqui para slot 1 não filtrar aqui para slot 1 e aí o burrifador eu já vou filtrar para slot 2 aqui ó slot 2 pronto e aí eu vou trazer isso aqui para cá só tem um detalhezinho aqui antes de colocar isso aqui né é algumas pessoas não sabem tá mas o splitter falando isso só tô com cinco splitter aqui deixa eu ver se dá para fazer mais alguns aqui para aí deveria dar tô com pouco splitter não quero ir lá buscar no baú quantos eu posso fazer aqui na mão tá ok faz aí tá bom 30 tá bom é o splitter né quando ele tá no modo reto ele tem o mesmo tamanho esse modo aqui ó ele tem o mesmo tamanho de uma esteira então se eu colocar o splitter aqui eu posso passar uma esteira aqui ó normalmente tá as outras duas formas dele não permite isso tá então e como é que eu vou fazer com ele aqui eu vou colocar ele nesta posição aqui ó assim tá dessa forma eu vou remover por aqui o dois que vai ser o burrifador e aí eu consigo sair já por aqui por cima por aqui por cima já consigo sair ó com o burrifador lá tá e aí a minha volta eu vou fazer a mesma coisa né a minha volta vai ser mais ou menos por aqui opa tá muito alto aqui a minha volta vai ser por aqui não sei que eu vou primeiro vai ser placa de ferro né com certeza vai voltar por aqui e aí eu pego esse cara aqui assim e coloco ele aqui assim na verdade eu posso até colocar ele ao contrário aqui usando o mesmo que eu poderia jogar ele para trás mas eu posso fazer isso aqui ó que aí fica mais longe aqui da torre me dá esse espaço aqui ó para trabalhar e eu fiquei na mesma reta do do splitter aqui com os burrifadores ó passo para cá já limba aí beleza vamos lá slot 2 eu vou trabalhar com burrifadores mk2 por enquanto né aí vamos já jogar aqui as as na vizinha vai ser demanda mas não vai ser 5.000 não tá doido acho que 500 tá bom 500 tá bom vamos jogar as na vinha já aqui dentro 50 na vinha capacidade de carga 100% e a carga pode deixar em 12 megawatts e aqui agora a gente já tem um start então o que que eu vou fazer agora é eu no mínimo vou ter que fazer uma curva aqui né no mínimo essa curva vai ter que fazer isso aqui ó para eu poder manter essa distância então a partir dessa distância vou meter aqui ó um smelter aqui e um smelter aqui ó e aí a gente vai trabalhar com esquemão dos baús vou deixar com dois de distância um de distância então para essa daqui eu acho que um de distância pode viu porque a gente sai mas eu prefiro deixar dois é melhor jogar os itens para dentro do baú mais rápido ou tirar eles de dentro é melhor jogar para dentro mais rápido né porque as forzes elas vão estar trabalhando jogando itens para dentro mais rápido e eu posso tirar vou deixar com dois vai ficar padrão dois de distância e aí vou plugar assim beleza que eu já tenho já uma cópia já eu trouxe assim tira a esteira aí boa e vamos usar já agora então dois de distância dois de distância e dois de distância né porque que não colocou o tapeado aí pô aí assim perfeito agora vou puxar mesmo esquema daqui para cá por dois distância daqui para cá daqui para cá para cá e fecha o círculo né para caso passa algum material não tem problema ele continua girando porque a prioridade é da esteira né da esteira que passa né o testeira que entra ela só vai entrar se tiver espaço nela beleza aqui fase 1 completa já pois demanda não tem que poder manda aqui ó já para trazer já aqui os borrifador já ficar no esquema é que que eu vou fazer primeiro ferro né placa de ferro primeiro e aí a minha ideia é trabalhar com um múltiplos de oito como assim Marcelo múltiplos de oito então essa daqui essa daqui é uma blueprint que ela por si só ela tem oito fábricas já trabalhando tipo que eu fiz ali em cima ali com o borrifador que eu fiz lá com o carvão né mas eles não é o carvão lá não tava ligado diretamente no uma estação logística né E aí que que eu vou fazer aqui deixa eu pensar ó já começou ali entrar os borrifadores já já tá no esquema eu vou conectar primeiro né tem que colocar aqui os esse cara aqui esse cara aqui lugar todos aqui assim e assim pronto certo aí para manter ó tá vendo a entrada de tudo ferro vai ser aqui ó então o ferro vai ter que sair daqui de dentro eu posso tanto puxar tudo para o lado esquerdo que acho que é o que eu vou fazer quando eu posso sair todos por mais eu puxar tudo para o lado esquerdo que é melhor né eu poderia fazer isso que eu vou fazer aqui em todos os lados eu poderia fazer aqui 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 mas não vale a pena é melhor eu fazer de um lado só a saída só e já era bom então a saída vai ser aqui ó ela vai ser aqui e ela vai virar aqui virar aqui virar aqui pronto aqui é minha saída e aí aqui dentro eu vou sair daqui para cá e para cá eu não sei se eu consigo depois que faz a curva eu acho que depois que faz a curva eu não consigo colocar o ó tá vendo ele fica nessa distância mas se eu fizer isso aqui ó eu consigo pôr ele na distância mínima e aí depois eu faço a curva aí ó ele mantém aí beleza daqui daqui eu vou conseguir tirar três e desse outro lado aqui eu tiro mais um aí ó aí vai sair daqui todos os materiais então sai aqui sai aqui e sai aqui beleza e agora vamos fazer o pulinho macetoso aqui né pluga aqui pluga aqui dá dois de distância sobe um de altura segura o shift para ignorar a altura cancela esses dois peraí que tá faltando um aqui ó tem que lugar aqui ó aí e a partir daqui agora pega daqui e pluga aqui show é eu acho que é isso né acho que é isso a partir daqui é só alegria agora e aí vamos meter baú aqui vamos bufferizar o negócio o máximo de baú que der beleza agora é copiar e colar né deixa eu ver se é isso mesmo acho que é copiar e colar agora vai faltar ferro a gente tem que fazer umas demandas de ferro aqui senão vai dar ruim vou dar o ctrl c aí eu copio aqui e colo aqui já uso agora já o primeiro giro vai para que lado foi para cima então ok deixa eu afastar aqui que eu não estou conseguindo ver eu copiei a blueprint da onde aí mano eu copiei com dois de espaço né tinha que ter copiado com três ó tá vendo aqui ó um dois três então é a partir daqui ó desse risco aqui ó aí usar agora então esse aqui vem pra cá esse aqui vem pra tem que deixar aí assim e esse aqui vem pra cá tá vendo agora porque múltiplos de oito aí ó agora eu tenho oito dezesseis vinte e quatro trinta e dois então eu vou conseguir trabalhar se eu copiar essa blueprint aqui eu vou deixar ela como uma blueprint de trinta e duas forjas de uma vez já ocupando esse espacinho aqui ó ocupando esse espaço aqui tá aí já tudo burrifado tudo no esquema vamos só plugar as coisas que faltam ser plugado aqui agora antes de pedir o ferro deixa eu primeiro puxar aqui ó pro dois aqui vai pro um e aqui vai pro três faltou três aqui né ou não não aqui não faltou nada aqui mesmo esquema puxo dois puxo um e coloca pra dentro o três de novo puxo dois puxo um e coloca pra dentro o três acabou né aí perfeito show beleza apesar de ser muito parecida com a outra que eu fiz no carvão ela tem suas particularidades né cada uma tem a sua particularidade né que nem por exemplo aqui eu só trabalho com um material né e trabalho com forjas e aí se eu tentar copiar essa blueprints por alguma coisa que seja para fabricar alguma coisa que a forja produz com três coisas que que é que a forja faz com três não lembro a forja faz alguma coisa com três produtos aqui ó a liga de titânio a liga de titânio usa três produtos e faz na forja a beleza então aqui tá pronto né ficou top top da balada agora é trazer eletricidade pra cá mas só que antes eu vou colocar a eletricidade da blueprint né vou colocar uma em cada cantinho aqui ó na verdade vou pôr nessa reta aqui ó assim 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 e aí põe uma em cada quina aqui da não tem erro né porque não passa esteira na quina aqui ó eu devia ter copiado já com a agora tem que fazer manual aqui né parabéns rapidinho aqui não tem erro não show pronto tudo plugado tudo no esquema como fica legal aí que bacana parece uma cruz de cruz de malta acho que é cruz de malta né acho que é muito legal é vamos lá vamos puxar ia pai tô com problema de eletricidade peraí que eu já vou ver se eu ligar isso aqui agora então vai ser bonito aqui e aqui certo ligou deve estar carregando já aqui beleza e agora eu vou pedir aqui o que vou pedir minério demand mas tem minério já guardado já para trazer e vai chegar vai começar a trabalhar essas fábricas aqui mas eu já vi que eu tô com problema na energia deixa eu dar uma verificada aqui só tô com isso aqui de descarga a tá eu verdade eu trouxe o sistema deixa só chegar aqui o material eu trouxe o sistema aí chegou chegou o ferro aqui ó vamos ver a produção agora que vai acontecer ó todas as fábricas de uma vez ó coisa bonita de ver mas vai dar ruim porque a energia vai dar uma queda aqui braba né eu acho que eu tô pegando as minhas baterias ali e já ir ali que eu trouxe aquele sistema de transporte de eletricidade né eu copiei a blueprint e trouxe pra cá então eu coloquei lá no polo também tá ali embaixo ali dá pra ver lá mas deixa eu pegar mais uma boas baterias que eu deixei produzindo e aí eu já vou pra lá já pronto vamos lá tinha umas 100 baterias ali já vamos lá naquela direção tem alguma coisa errada aqui com a chegada aqui ó mergulhou eu ver que tá errado aqui não tá chegando não tá chegando não tá chegando ai mano acho que eu deixei 5 mil lá no planeta gelado eu acho que eu deixei 5 mil de solicitação de bateria 10 mil na verdade eu deixei o máximo tá vamos pegar essas baterias vazias 246 eu pensei que tinha só 100 e vou colocar aqui já para enviar para lá para o planeta da carga agora eu vou ter que ir lá no gelado para ver o que eu aprontei lá e é bom que eu já tiro umas antenas de lá e trago para cá dessas daqui deixa eu só dar uma olhada aqui deixa eu só dar uma olhada aqui tem que ir lá no gelado deixa eu verificar aqui tá aqui ó é a colar é lá colar 4 indicator ok voou bora então galera era isso mesmo tá tava setado aqui para para trazer para cá então eu vou levar 10 mil baterias tá e agora eu coloquei 100 baterias né e e que mais que eu fiz aqui eu até eu removi sete desses caras aqui né porque aqui 10 é muito depois eu trago de volta quando eu fabricar lá e porque eu não tenho nenhuma nenhuma fábrica lá fazendo isso aqui diretamente né o descarregador aqui de bateria então eu vou levar sete para lá porque eu já tinha três no inventário e agora eu fiquei com 10 de novo eu vou colocar mais 10 lá no planeta inicial que agora a gente vai dar um gás aí na queima da energia né então se eu marcar de volta agora pera aí que eu tô indo para o lugar errado cadê aqui ó planeta mediterrâneo marcou e saltou e foi embora beleza retornando para casa é capaz de já tá já ter voltado ao normal eletricidade já que como eu diminui o o a demanda né lá do do planeta gelado aí as baterias devem estar vindo tudo para cá acho que elas acho que elas foram primeiro para lá eu vou voltar lá rapidão aí pronto voltei sobre este tempo tá vindo para cá alguma bateria pior que não tá ok vamos colocar essas daqui que eu trouxe né já bota aqui para funcionar aí boa agora vai começar a descarregar vamos ver a demanda que vai acontecer aqui ó ó ó agora sim tá tá vendo essa faixa azul aqui ó é a faixa de descarregamento de descarga e já tá carregando as baterias também tava começando a usar energia das baterias vamos lá agora eu vou usar a área externa aqui para aumentar a minha capacidade energética dessa dessa pingolada toda que eu dei aqui só tirar essas antenas lá de fora que eu não tô nem precisando delas aí pronto então para eu perder para eu não perder o a direção né que que eu vou fazer eu vou puxar daqui as baterias ó elas vão vir daqui e aí eu vou plugar aqui com o splitter que ele vai dividir eu coloco o splitter levantado ou não que eu não preciso dar pulinho ali né mas o pulinho é bonitinho legal e aí eu vou espalhar isso aqui pelo meio as fazendo desse jeito aqui eu nem precisava espalhar nesse círculo central aqui mas ok e aqui a gente vai começar a sair fazendo isso aqui ó assim assim vai ser um para casa vai ser mais 10 né aí pronto é isso agora sim eu pego esse cara aqui copio tem que colocar na reta do do splitter aqui ó é bom que pegou bem em cima do da divisória aqui do do crítico senão ia me lascar né se não pegasse aqui né e aí agora eu faço aqui ó os pra cá e eu vou apertando tab para ver se eu consigo pegar a mesma direção dos que estão atrás eu acho que não vai dar é não vai dar mesmo vou fazer assim então vou colocar manualmente para não ter erro eu só preciso pôr na direção do do splitter como eu copiei ele com shift então ele já vem já no modo de descarga aí ó só 10 só vai dar a volta vai ficar igualzinho os dois lados isso aqui vai manter uma boa parte da eletricidade viu do planeta que acho que metade da eletricidade vai ser mantida com isso aqui aí pronto esse aqui eu construí bem certinho né aqui ó aí beleza agora eu puxo esse cara daqui para cá pulo dois segura o shift aqui não precisa segurar o shift que não tem esteira embaixo desconstruo duas prego daqui e plugo aqui e aqui eu plugo daqui aqui e pronto aí beleza começou a entrar e agora eu vou levando essa esteira dando a volta para entregar nos carregadores né o jogo não vai deixar eu ir de uma vez só que ele tá fazendo com a esteira ele tá achando que eu tô indo para o outro lado tem que colocar aqui e depois aqui ó aqui depois aqui aí já puxei para lá para dentro puxa aqui já também vou até a metade do caminho e aí da metade eu entro lá assim só repetir aí pronto dá a volta aqui aí agora as baterias vão ficar girando aqui em volta bimba beleza agora com as baterias girando aqui em volta para vocês dar o retorno agora das baterias utilizadas né então o retorno é normal por aqui pelo meio de um até o outro problema é que ele não aceita de um até o outro eu posso apertar o R posso fazer o que eu quiser ele não permite que eu entre diretamente segurar o shift ele é ele ignora o grid né mas também não dá para construir segurando shift tá ele não aceita entrada segurando shift então não tem jeito é duas construção de esteira para cada uma aqui aí beleza cheguei até a outra ponta né agora as baterias é usadas já tem o giro delas aqui pelo lado de fora eu só preciso da entrada nelas pelo outro lado aqui a saída da cheia né eu preciso da entrada nas vazias aqui ó então é a mesma coisa faltou um splitter aqui ó faltou um splitter aqui ó botar o splitter aqui aí resolve esse problema aqui logo aqui logo aqui e daqui a gente faz o mesmo esquema só que ao contrário agora né a partir daqui um bloco de distância sobe um de altura tira dois coloca aqui para cá nem preciso fazer filtro porque já tá filtrado aquele ali e pimba não vai não tá deixando e não deixa eu tirar esse aqui eu sei que se tirar esse aqui vai né só que ficou estranho não era para ter acontecido isso mas tudo bem não tem problema não vai matar ninguém não só que a prioridade é aqui né filter a prioridade é para lá não é para ficar girando à toa aí bateria aí beleza agora sim agora sim todo mundo funcionando perfeito como é que tá o meu consumo é praticamente metade na descarga praticamente aí mano agora agora sim agora a gente tem eletricidade para brincar um pouquinho vamos lá voltando aqui ao plano né esse cara que ele tá fornecendo metal só que como é que ele tá tá vendo tá zerado zerado vamos procurar metal tinha ferro aqui do lado né aqui ó tem uma reserva de ferro aqui eu não tenho como entrar ela ali direto eu posso fazer é colocar uma torre entregar ali tecnicamente vou tá gastando energia à toa mas é um ferro que tá aqui disponível né então vamos fazer aqui um um acerto de terreno aqui em volta vou colocar ali a torre um pouco mais para cá mas deixa eu ver aqui deixa eu colocar aqui um aqui um aqui essa esse minério também zoado em também bichado esse minério aqui aí acho que assim pega todos rapidão só tem 380 mil só que colocar uma torre pequena aqui e vamos pro lugar todas para cá direto assim não tem segredo pode pro lugar de qualquer jeito que não tem erro importante é puxar pronto agora só falta eletricidade que dá para puxar daqui aqui aqui uma no meio do minério e uma aqui atrás da torre pronto agora tô falando minério aqui vamos colocar esse minério para entrar aí boa e drones aqui 100% e bota drone aí mano tem drone de sobra bota drone certinho que vai manter aí a nossa já deve ter 5 mil placa borrifada mk2 já aqui dentro eu não coloquei para dar entrada em placa o marcelo aí pronto agora vai sair tudo de uma vez que tá embalado aqui dentro nesse tocado o tanto já tinha 6 mil em cada um pelo menos e com isso a gente vai manter esse grande rate de produção e agora eu posso encaixando essas blueprints umas nas outras tá eu acho que inclusive eu vou até botar uns painéis solares aqui que sobrou espaço nessa área aqui ó aqui não porque aqui eu acho que eu vou encaixar uma na outra botar uns painéis solares aqui ó tem espaço apertando aqui para deixar o mínimo de espaço possível mas não rola não aí põe aqui aqui não dá a partir daqui dá dá para pôr dois e aqui que cabe três cabe três cabe três por ajustar esses painéis solares aqui difícil não tem muito espaço aqui ó tá vendo que a gente acha que chegou num ponto bom aí não permite a construção acho que assim tá bom eu posso pôr um aqui no meio né eu pôr ele aqui no meio aí aqui eu consigo pôr dois e aqui eu consigo pôr três sim fazer igual do outro lado aí eu vou copiar só os painéis solares que esse aqui ficou legalzinho esse aqui ó tira tudo menos os painéis solares ó direito 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 e direito só os painéis solares que fica que é mais fácil usar agora aí agora sim ó só vem aqui e pimba pimba nada tá a esteira passa bem ali ó ó é só dá daquele outro lado ali ó só dá desse outro lado aqui porque é espelhado né esse aqui é aqui e esse aqui é o contrário aí vai um aqui três aqui mais um quatro é assim tá bom só que esse aqui ficou descentralizada acho que aqui eu consigo copiar e colar aqui eu consigo colar já só né vamos ver dá o giro aqui acho que aqui cabe agora peraí que deu erro aqui aqui falha não engano aí agora sim e aí eu consigo copiar esse lado aqui também igual fiz assim ó é uma energia a mais né não vai resolver nenhum problema mas pelo menos tá ali produzindo mínimo né pelo menos para não ficar vazio o espaço aí ó perfeito aí você me pergunta que você não vai por aqui mas sabe que que eu vou é intercalar né as produções essa aqui agora eu tô produzindo é as chapas de ferro aí a próxima agora eu produzir o imã tá tudo certo aqui é só copiar e colar acho que é isso né acho que não falta mais nada ó tá travado já tá bufferizando já já tá metendo um buffer aqui ó então a gente tem um buffer aqui de um dois três quatro cinco seis sete baús é vinte e oito né vinte e oito baú se tem um um buffer de vinte e oito baú se é muito é bastante coisa é bastante coisa dá para ir armazenando aí um tempão e aí agora eu vou meter aquela blueprints ctrl c do jeito que eu gosto pimba e aí essa daqui nós vamos salvar ela como forjas um item né um item não uma uma entrada uma entrada forjas uma entrada mudar aqui o painel dela para quê para forja né forjinha aí forjas uma entrada como eu usei a forja mk1 então depois só dá upgrade e salvar outra então tá salva save blueprints pronto lá forjas uma entrada agora vamos tentar já copiar ela uma vez vamos lá colar na verdade né dois clique nela e aí eu quero que ela entre aqui ó intercalada com essa assim ó tá colidindo com o que tá colidindo ali eu sou a besta você não tá vendo as fábricas ali não cancela eu coloco tá tentando por aqui né aqui não dá o que que tá colidindo ali aí ó assim ó assim dá porque colidiu agora colidiu aqui ó colidiu o painel sério tirar os painéis porra sacanagem consegui colocar manualmente os painéis na verdade eu tenho que dar mais um toquinho para baixo assim para ficar alinhado né eu tenho que deixar assim ó não peraí eu vou tentar de novo com os painéis peraí que agora fiquei encafifado ó para ficar alinhado é aqui aqui e aqui aqui eles ficam alinhados é isso eu tô tô me baseando por ali pelas fábricas ó então é aqui e aqui aqueles com alinhados ele não deixa tá colidindo aqui ó tem que tirar o painel filha da mãe aqui essa é a distância aí agora foi porra sacanagem e aqui a gente vai fazer imã deixa eu só cancelar aqui a entrada de ferro deixa eu construir aqui que eu já cancelo o ferro já o ferro não a entrada aqui ó clear aí beleza agora vou copiar aqui e sair colando aqui vai ser imã beleza agora do outro lado muito rápido né mano nossa senhora nem comparação outra vida aí e agora só falta essa daqui então ficou 64 64 né duas e meia quatro faltou aquela ali ó aí pronto faltou alguma boa fiquei chateado com o painel solar não tem entrada em ó já começou a fabricação já de de imãs eu tenho que trocar agora aqui o slot aqui é imã mas já tá entrando já o imã não tá borrifando Marcelo tá borrifando não tá borrifando cancela peraí para parar é vou botar uma nave aqui tá entendi não tem o ferro suficiente eu preciso ir atrás de ferro no mapa para poder armazenar e essas torres solicitarem essa grande quantidade de ferro que eu vou precisar agora mas o mais importante é isso aqui ó já tá já aí ó já tá aparecendo a cidade já os arranha-céu o pessoal eu vou completando aqui de painel solar no meio depois deixa eu achar aqui uma reserva de ferro aqui fora essa que já tá aqui do lado aí como é que tá a velocidade esse aqui tá tô conseguindo gastar tudo deixa eu procurar mais uma aqui eu vou teclar M aqui ó tem essa daqui 148 mil esquece já tá acabando tem essa aqui 287 mil tem 67 aqui 187 aqui 39 aqui o total que eu tenho no mapa é um milhão e quatrocentos mil ainda de ferro eu acho que é isso mesmo que eu tenho de ferro são esses ferros aí mesmo que estão aí eu vou ter que ir lá no planeta de ferro de ferro planeta de lava e começar a puxar de lá começar a puxar de lá deixou eu tenho bastante material tenho tudo aqui na mão já bastante coisa aqui deixa eu deixar rolando já e aí ele vai buferizando ali tá de boa tá tranquilo aqui deixa eu dar um pulo lá no planeta de magma deixa eu ver como é que tá aqui eu tenho a estação grande eu tenho quantas naves Beleza dá para fazer três eu pegar um pouquinho de nave para aí que eu já volto deixa eu só acertar a demanda aqui que esse aqui é o cara que vai pedir né esse aqui tá pedindo bateria vazia esse cara aqui tá pedindo bateria vazia sem nem porquê vou cancelar bateria vazia e vou colocar ferro e aí demanda remota aí para trazer do planeta e local ele vai suprir né então ele pede de fora e isso sobre o planeta agora sim deixou dar um pulo lá no planeta de magma que lá eu tenho muita energia disponível para puxar de tudo quanto é canto lá tudo que tem lá né todos os recursos aí tava só reabastecendo aqui o meca né vamos lá é eu tenho material tem tudo que eu preciso aqui a gente tá trabalhando aqui com o ferro para valer né lá a gente tem um milhão e pouco mas nesse aqui tem 19 milhões de ferro e 20 milhões de cobre para puxar então isso aqui vai suprir a gente por muito tempo essa demanda aqui vai ser suprida por muito tempo com esse planeta aqui então tá bem tranquilo nessa parte vamos lá deixa eu ajeitar aqui só eu não precisa ir atrás de um veio extremamente grande não todos os veios tem um milhão no mínimo tá vendo aí estão muito perto um dos outros ó então aqui é só uma questão de adequação mesmo deixa eu ver aqui algum que fique entre que esteja aqui por exemplo tem um milhão e meio aqui um milhão e trezentos aqui é mas aqui ficou tá ruim de puxar né eu até eu não quero tirar o magma né eu quero evitar de ficar tirando magma então pera aí é ok aqui tá bom para começar vamos nesse aqui ó e aí a gente já determina já a retirada do produto eu não vou nem usar outra estação vou usar estação só para isso aqui ó colocar ela aqui uma grande ela vai ficar aqui ó sim e aí eu vou começar a puxar daqui já colocar aqui as mineradoras tá não vou ficar muita frescura não porque de qualquer maneira vai puxar tá então vou dar uma viradinha aqui ó para pegar na diagonal aqui eu quero aí eu quero pegar assim 605 mil aqui pode pegar aqui assim aqui pega aqui beleza aqui pega aqui e para finalizar esse aqui esse cantinho aqui ó aí nós e aqui já vamos meter antena já para começar a puxada já eu tenho energia praticamente qualquer lugar desse mapa e aqui é só trazer a esteira agora já direto para lá ó tranquilão já vamos setar ele já para ele já começar a enviar já aqui ó põe as na vizinha dentro cadê as naves e tô cego aqui põe as naves mete drone é os drones nem vai precisar para falar a verdade aqui deixa assim só mas vou colocar vai nunca se sabe né assim já seta ele para a capacidade do drone 100% capacidade das naves 100% também né e o consumo elétrico para recarga pode colocar 300 watts aqui 300 megawatts né aqui não tem problema só puxar a eletricidade aqui ó puxar os fios olha a velocidade da carga agora olha a demanda como é que fica ó só ela só consome isso aqui ó só ela no máximo né aí beleza vamos plugar aqui e começar a levar esse ferro não peraí é transportar esse minério de ferro vamos lá aqui minério de ferro pode começar a adentrar beleza e aí agora eu vou plugando aqui acho que aqui todas acho que tudo dá uma esteira só né aqui eu não acredito que a esteira vai entupir não se entupir eu divido ela em duas para a gente ter o aproveitamento máximo colocar aqui ó que é coisa de vida ela em duas já começamos já roubar o outro planeta de fato né roubamos a eletricidade agora vamos roubar o minério deixa eu ver se vai encher parece que vai né ok tira aqui puxa daqui pra cá aí vai rapidão vai encher isso aqui e agora ali do outro lado mesma coisa vamos drenar os recursos aqui aqui ah como eu coloquei aquele ali eu posso até colocar os pequenos agora transportando para ele nossa aqui eu consegui colocar a esteira ali uma dentro da outra a esteira a mineradora praticamente uma dentro da outra aqui e aqui ó aqui deu bom aí assim ó três seis beleza aqui eu divido também ou não vai precisar é ela tá entrando normal o rate tá bom lá ó de entrada já vou começar a puxar aqui também aí todas estão puxando e agora o mesmo esquema essa daqui já vai direto pra lá já direto pra dentro aí boa essa daqui pluga nela e essa daqui pluga nela assim e aí essas outras aqui mesma pegada só que vai sair daqui ó tá falando tá colidindo com algum objeto não sei o que que é e também não importa que eu já vou casquetar aqui pra dentro assim assim energia de graça é outra pegada né aí é outro nível pronto podia colocar outra estação grande lá no no planeta principal viu perto daquelas pequenas lá para ela já receber esse minério direto também ó todas já saíram daqui já foram fazer entrega ó menos 1200 aí eu posso pedir de lá para cá né quanto mais rápido eu encher esse aqui melhor então vamos fazer o seguinte eu vou usar as pequenas mesmo eu trouxe quantos drones eu tenho 150 dá para botar três pequenas ainda então vou aproveitar que eu tô aqui já já vou fazer isso agora já pra não precisar ficar passando esteira no mapa inteiro vou colocar uma pequena aqui ó peraí primeiro vou chopô as mineradoras né aí beleza só trazer a eletricidade agora pode botar o poste lá no meio dos minérios mesmo não tem problema aí tudo funcionando só pegar a bitelona aqui agora ó na verdade a bitelinha coloco ela aqui tem alguma outra de ferro aqui perto? acho que não né? e é bom também depois eu já pego o titânio quando precisar por enquanto eu tô mais preocupado com os minérios de ferro mesmo para aquela produção lá ficar punk aqui quanto mais eu espalhar as esteiras melhor tá aqui aqui essa daqui ah pode plugar aqui não tem problema não não vai ter zica não aqui para quem não tá minerando nada de ferro agora já deu uma melhorada nesse episódio né e produção também de placas de ferro e imã já garantida garantida né garantida sim entre aspas né porque só tá 64 de cada ali né falta fazer de cobre ainda e carvão também deixa eu só alumiar isso aqui beleza recebendo energia carga do drone 100% ele vai receber minério ele vai suprir e eu tenho que colocar a estação lá para demandar vamos colocar 50 aqui beleza e agora aquela estação ali ela demanda ó já começou a voltar já os as naves já para carregar ó ó agora como tá enchendo e essa aqui demanda local ó local demand aí vai começar a puxar ó tá vendo gastando os drones ali e indo lá buscar já perfeito deixa eu gastar mais esses 100 drones que eu ainda tô aqui deixa eu ver ali atrás tem mais um pouco esse aqui vai ser meio complicado que eu não quero tirar o o magma daqui né então eu vou pegar de frente assim e conforme ele for acabando eu vou empurrando para frente as mineradoras ó aqui ó e aqui ó talvez dê para colocar mais um ainda aqui assim ó é aqui tá bom o problema é que eu não quero gastar uma estação aqui dá para plugar nessa aqui eu acho ó eu acho não tenho certeza só tem que pegar ela aqui assim ó essa distância aqui né isso aqui aqui e aqui ó mais fácil aqui ó eu já vou drenando isso aqui também olha lá ó já engata na outra lá ó e eu vou drenando esse aqui também perfeito tamo roubando bonito já tá e aí eu vou colocar mais uma grande lá agora no planeta principal demandando também o ferro lá perto lá para não ficar tão dependente só daquela lá tá faltando energia ali que aconteceu ou eu não liguei essa não liguei olha que inteligente ainda bem que eu construí antena mas não vi que não tinha dado carga ela ficou muito distante ainda bem que eu voltei para olhar aí agora tá carregando agora eu vou voltar lá no planeta principal para construir mais uma grande e demandar e fazer uma demanda remota né essa grande aqui ela tá demandando o ferro localmente e aí agora eu vou lá no principal lá e vou demandar ferro remotamente vou lá aí pronto voltando já deixa eu ver para onde eu vou primeiro eu preciso ir lá colocar a grande né eu posso pôr em qualquer lugar preferência perto porque depois ela sai né ela só vai ficar ali por enquanto só demandando o ferro meu depois eu acho um lugar melhor para colocar ela aí por enquanto eu posso colocar ela aqui ó estação grande coloco ela aqui assim já tá carregando aí eu coloco só as nave grande nela na verdade as pequenas também né por isso que eu deixei sem já separado e ela pede minério de ferro aqui ó ela tem uma demanda remota ela já vai começar a puxar já as naves indo embora para buscar e aí eu vou tirar daquela outra não precisa tirar não pode deixar lá outra também duas não tem problema não aí boa quatro mil já de uma vez e aqui ele tem uma um supply local né então ele supri localmente e demanda remotamente olha como é que está o meu consumo energético tranquilão praticamente metade vem lá do transporte das baterias vou dar uma verificada como é que está lá aí ó tranquilo as baterias dando giro aqui ó lá carregando tem uma parada aqui ah eu sei que está parada eu sei que está parada porque é ele está passando direto ele está passando direto disso aqui ó aqui é a volta não é aqui mesmo ele está passando direto aqui e ele está indo para o segundo layer lá está vendo ó o primeiro layer beleza ele carrega ó voltou mais bateria olha lá ele dá o giro e ele vai entrando ó só que aí sempre ele vai sair mais para o lado de cá ó mas está bom está funcionando está funcionando bem é que está faltando bateria só no sistema né só preciso colocar mais bateria que vai dar bom muito bem deu bom finalizar esse episódio por aqui já estamos furtando eletricidade e ferro né do planeta do mar que tem muita energia para gastar lá de graça mano muita energia finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio olha lá a cidade aparecendo lá no horizonte ó valeu deixa eu ver peraí antes de acabar deixa eu ver como é que está isso aqui se está entrando tudo certo ah não está né não está ó não está tem um deixa eu tirar aqui e aqui está travado a entrada acho que entrou um pouco de ferro aqui na esses outros está certo né não não coloquei burro aí imã pronto ó esse aqui está travado ó está vendo por isso que é bom olhar ó esse está travado porque deve ter passado uma placa de ferro durante o processo aí está entrando também agora esse também estão tudo entrando borrifado mk2 esse também está entrando e aquele também agora sim agora está tudo certo essa daqui também está tudo ok ela já está carregada olha o que é drone finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio olha isso valeu valeu falou Transcrição e Legendas Pedro Negri